É muito difícil passar no concurso Caixa? Eu sou o Rodrigo Marcelo, sentindo o like, ativando as notificações, chega mais Alô TI. Pessoal, você que vai fazer o concurso do Caixa, pra técnico bancário TI, esse vídeo aqui é pra você. Muita gente pergunta se é muito difícil passar no concurso do Caixa. Bom, pessoal, é aquilo que eu sempre venho falando aqui no canal. Pessoal, se fosse fácil, concurso público, todo mundo ia querer fazer. Todo mundo ia querer fazer. Ou seja, você tem que encontrar soluções. O problema já temos. Não tem como fugir do problema. Você que se inscreveu no concurso e as inscrições já chegaram ao fim, no edital 2024, agora você correu atrás da solução. Pra você facilitar os seus estudos, você tem que ter a consistência, o comprometimento. Pessoal, tem que colocar a mão na massa, tem que estudar sim, tem que pegar o material, pessoal. Tem que estudar mesmo que o dia não esteja bom, pessoal. Quando o dia tá lindo, o céu azul, tranquilo, maravilhoso. Mas vai ter dia que você não vai acordar bem, vai ter dia que você não vai estar em condições favoráveis pra estudar. Aí sim, pessoal, aí que você vai ver o espírito de estudante, de aprovado. Aí você vai ver o espírito do guerreiro que realmente quer passar, o espírito da guerreira que realmente quer passar. É tudo isso, gente. Não é fácil. Hoje eu venho aqui, bato no peito com muita força. Ah, sou aprovado em mais de 10 concursos. Tô sendo convocado por seus órgãos públicos. Então foi fácil, pessoal. Foi um processo. Então tudo isso que você tá passando não é um processo. Eu recomendo fazer o concurso. Se você tá na dúvida se é difícil passar, você mesmo pode tirar a sua prova real disso. Estude e você vai tirar suas conclusões. O estudo, pessoal, é um passo de cada vez. Não tem como você querer aprender tudo da noite para o dia. Não é assim. É um processo. É lento. Demora. Então você tem que ter paciência para isso, pessoal. Não adianta você querer abraçar o mundo de uma vez só porque fica complicado. Fica complicado e as coisas não vão para frente. O que eu sempre venho recomendando aqui é pegar material de estudo. Muita gente pergunta qual é os melhores materiais de estudo. Aqui no canal sempre venho recomendando os melhores. Está aí na descrição desse vídeo, nos comentários. Aí o ideal é você estudar por PDF. É o bacana. É o melhor a se fazer. PDF. Ah, mas gosto de videoaula. Tranquilo. Assista a videoaula também. Se você puder, você pode acelerar um pouco a sua videoaula para facilitar a sua vida. Se você trabalha, estuda, faculdade, aquela coisa toda, aí você tem que se organizar. Se você, ah, meu pai me banca, minha mãe me banca, estou em casa, enfim, eu sou do lar, sou mulher, tomo conta das crianças, o marido vai trabalhar, tem um tempo para estudar, as crianças vão para a escola. Cai dentro. Bate o ponto. Cai dentro. Comprometimento total que dá para passar. Ah, mas se eu não passar nesse concurso, eu devo desistir? Não, pessoal. No final do ano vamos ter aí outro concurso muito bom para o ano super bem, o BNDES, para TI. Vai ter esse concurso também. Claro que esse concurso vai ser um cargo que vai exigir ali requisitos diferenciados, ou seja, nível superior. E o caixa nível médio, o BNDES, pessoal, tudo indica que vai ser para nível superior. Mas vamos aguardar. Em regra é isso. E vai ter para TI também, que o próprio presidente do BNDES já declarou que quer colocar área de TI nesse concurso. TI está em todo lugar, está em alta, pessoal. TI está em alta. Então, esse aí é o meu recado, tá bom? É muito difícil passar no concurso da caixa? Sim, pessoal, é difícil sim. Mas você tem que encontrar meios para facilitar os seus estudos. Não adianta eu chegar aqui e falar que não é facinho o estudo do caixa. Claro que não, pessoal. Tem que fazer um estudo diferenciado. Está aí, mais de um milhão de inscritos. Mais de um milhão de inscritos. Contando aí, né, para o cargo de técnico bancário tradicional, os demais cargos. Então, pessoal, é um concurso que você tem que ir pensando grande para arrebentar e conseguir aí a produção da aprovação. E aí Então, pessoal, é um milhão de inscritos que você tem que ir para arrebentar e conseguir aí a produção da aprovação.